O cantor baiano Caetano Veloso vai lançar no dia 28 de maio um livro de críticas de cinema feitas por ele entre 1960 e 2023. O artista que sonhava em ser diretor de filmes trabalhou na década de 1960 como crítico de cinema em jornais da Bahia. Assim, Cine Subaé, escrito sobre cinema, apresenta textos que atestam o impacto que o cinema novo, as películas exuberantes norte-americanas, o neorrealismo italiano e o existencialismo das fitas francesas tiveram sobre a formação cultural dele. A obra, organizada por Cláudio Leal e Rodrigo Sombra, inclui também colunas de jornais, entrevistas, depoimentos e comentários que revelam as criações de trilhas e o vasto repertório cinematográfico do cantor. O livro traz ainda três argumentos inéditos de filmes jamais realizados pelo compositor, que dirigiu dois videoclipes e um só longa, o cinema falado em 1986. Ao todo, são 64 textos, 46 inéditos em coletâneas de Caetano, 12 entrevistas e 76 fragmentos de opiniões sobre filmes e diretores. A orelha do livro é assinada pelo cineasta Orlando Sena, editor de algumas das primeiras críticas publicadas pelo artista na imprensa baiana. A introdução é um texto inédito escrito pelo próprio Caetano. O livro será lançado pela editora Companhia das Letras e já está em pré-venda. O livro é lançado pela editora Companhia das Letras e já está em pré-venda.